E a mãe da Marília Mendonça, que teve acesso ao celular da cantora agora. O Léo Dias foi até em Goiânia, na casa da cantora, pra fazer uma entrevista com a mãe dela. Com isso, ela acabou mostrando o celular da Marília, e olha só o que tinha nele. E a Marília, eu amo muito você, não esquece disso, agora me molde a Marília. Meu Deus, será que eu vou morrer? Ligou que foi na hora do acidente, isso aqui, ó. Antes de nada. Uma tela preta. Na hora do acidente. Ah, foi a última. Essa foi a hora do acidente, foi em 15h17.